Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da playlist Harmonia e para hoje eu selecionei apenas a primeira frase de uma área para soprano que rendeu muito famosa é da ópera Rinaldo, La Chaquio Pianga e para isso eu escrevi a linha do soprano e a linha do baixo e a harmonia, Marisa, e os acordes nós vamos achar juntos, tá? Então eu vou começar curtindo esse trechinho La Chaquio Pianga E a cruda sorte Reconheceu? Lembrou? Gostou? Então, agora eu vou passo a passo aqui falando para você como eu encontro os acordes a partir das notas que estão nessa melodia quais são as notas principais, como eu faço para achar os acordes como você sabe tudo isso, assinando o meu canal youtube.com.br Sininho, comentários, like e claro, seja também meu aluno na sala virtual Aulas ao vivo, o link está aqui na descrição desse vídeo não perca, vamos lá Aqui, produção, por favor, anota Fá Fá Por que eu pedi o Fá? Porque o tom da música é Fá maior Observe agora como a gente conhece um pouquinho das notas estruturais, as principais Fá Lá 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 Vamos aqui, separar essas notas ó, vou marcar Lá 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 Si, si, lá, lá É para chegar no Lá Então ó, Sol Lá Ouvindo de novo agora, algumas características que a melodia te dá de sensação De novo o Fá, por favor Lá 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 Si, si Beleza Sol Do Si, si Lá Lá E si, si Lá É uma nota dissonante A nota de repouso, a nota do acorde é o Lá Então eu já sei que na minha escuta, na hora que eu ouço esse Si, essa nota fora da nona, ela está soando uma dissonância que quer resolver no Lá Si, lá, lá Vamos agora verificar a linha do baixo Fá Sol Do Fá Uma linha harmônica completamente com sentido pré-estabelecido Então, como é que eu sei? Olha a cadência Sol, do, fá Sol, quinta baixo, do, quinta baixo, fá Logo, eu já tenho pela linha do baixo o meu direcionamento claro Mas vamos voltar um pouquinho, observando aqui a melodia Lá Percebe? Si Sol Lá Olha a estrutura Lá, si Agora, daqui para cá, ó É uma segunda abaixo, ó E faz a mesma coisa Sol, lá Tá vendo? Tudo certinho Tem algo por trás Que me dá uma unidade muito grande Agora, o que é o Lá na escala de Fá? Terceira nota da escala O que é o Si na escala de Fá? Quarta nota O Sol, segunda nota E o Lá, terceira Essas notas de escala Da escala de Fá maior Elas estão comprometidas Com sensações harmônicas Então, só observando isso Eu já sou capaz de deduzir Terceira nota da escala aqui, ó Tônica Fá maior Quarta nota Pré-dominante O 4 é 2 Segunda nota aqui É dominante Terceira nota Volta para a tônica Veja que eu tenho Nessa primeira frase Uma cadência Autêntica Imperfeita, ó Fá no baixo Lá Fá Lá Isso é uma cai A música pede para continuar E olha o Fá maior aqui Vamos ver se Nessa nossa análise Das notas da escala Eu já tenho Esse reconhecimento Pela linha de baixo Primeiro grau Fá e Lá Primeiro grau Fá maior Quarto ou dois Quarto grau ou segundo grau Sol, Si É um segundo grau Sol menor Do Olha só Que eu tenho aqui Do e a segunda nota Da escala Sol É dominante? É, ó Dô, Mi, Sol Quinto grau E finalmente Fá Indo para o Lá Fá maior Fá, Lá, Do Primeiro grau Cai Viu? Então, só por essas questões Que eu sei Que eu conheço De escala Que eu conheço Das relações Que as notas da escala Estão envolvendo aí Os acordes A harmonia Eu já sou capaz De deduzir isso E agora Você ouviu Que na gravação Nós ouvimos Um acompanhamento Não estava só A linha de baixo E a linha do soprano Como é que foi feito Esse acompanhamento? Veja Aqui nós estamos Numa peça barroca E nós temos Claramente Uma condução De vozes Acontecendo aqui Então Quando eu já deduzo A harmonia Eu sou capaz De fazer A distribuição Das notas Dos acordes Para que eu tenha Um acompanhamento Que é nesse caso Feito pelas cordas Então Eu vou fazer Rapidamente aqui Para vocês perceberem Primeiro grau É Fá maior Se eu tenho Lá na ponta Tá vendo? E Fá no baixo Faltam as notas Fá fundamental Do acorde E do quinta do acorde Se eu for distribuir Como se fosse Um encadeamento Ó Nota mais aguda Lá Eu venho Em posição aqui Fechada Escrevo Fá Para o contralto E do Para o tenor Se fosse pensando Em vozes De encadeamento Logo depois Eu vou para o segundo grau Que ele escolheu Ó Segundo grau É Sol menor Fá maior Sol menor Como eu vim para o Sol Aqui Na linha do baixo Eu sei Que quando eu vou Fazer o primeiro grau Indo para o segundo Acordes Sucessivos Eu sei Que se o baixo sobe O resto desce Porque senão Eu vou fazer Quinta paralela Então se você For aqui Assim Ingenuamente Falando assim Que notas faltam? Já tenho Sol Si Falta Sol E Ré Oba Consegui encaixar Todas as notas E fazer Dois grandes erros De condução Quinta paralela Ó Uma quinta Indo para a outra Por movimento direto E Fá Fá Sol Sol Uma oitava Indo para a oitava Oitava paralela O Rendel Nunca faria isso Por quê? Porque ele é Super Tido A um conhecimento Técnico Da época Inclusive Então como é que ele vai fazer Essa condução? É dado Normalmente Como regra Se o baixo sobe Todo mundo desce Mas o soprano Subiu Ok O resto vai ter que descer Esse Dó Vai descer Para o Si E esse Fá Desceria para o Ré Só que nessa peça Ele quer manter a sétima do acorde Então quando eu tenho um acorde com sétima Segundo grau com sétima Eu tiro aqui no caso a quinta E mantenho o Fá preso Então ó Preparou Suspendeu E vai resolver Isso aqui é uma suspensão Todos esses elementos A gente estuda Tanto na área de condição de vozes Que no meu curso eu dou mais Na área de contraponto E também na área de figuração melódica Que são justamente o tratamento Das dissonâncias nos acordes Aqui Então Quando eu vou para o próximo Que é o Dó maior Ó Eu já sei que esse Fá Tem que resolver no Mi Tá? Sétima resolve descendo no acorde Então eu tenho um acorde de Dó maior Eu poderia ter simplesmente Dó Ó Esse Si V para o Sol Olha aqui Então se esse Si V para o Sol Eu tenho Dó Mi Sol Falta o que? Dó para o Dó Maravilha Já tem o dominante Só que O Rendell Ainda quer um pouquinho mais Ele quer a manutenção De uma dissonância Nesse acorde Que a gente chama No caso Uma dissonância de quarta O Dó maior Tem Dó Fundamental do acorde Mi terça E Sol quinta Ao invés de ele te dar Essa terça Que já é a resolução Ele vai fazer A seguinte saída Eu vou escrever aqui embaixo Ó Para que você consiga ver As duas versões Então eu tenho Fá maior aqui Fá Dó Fá lá Logo depois Eu tenho Sol Si Fá E Si Tá vendo? Ah dobrou terça É proibido dobrar terça Não é A única terça Que a gente Evita dobrar É terça de dominante Por quê? Porque é sensível Agora aqui ó Olha como é que se faz Ao invés de pegar O Mi Que já é a resolução Não Você sustenta o Fá Tá vendo? O dissonância É a quarta do acorde E resolve no Mi E resolve no Mi Aqui novamente Eu tenho o quê? Eu tenho uma suspensão Essa nota É a preparação Aliás É a suspensão Que continua presa E só vai resolver depois Mas pode isso Isso aqui não tinha que ser uma preparação Não A preparação tá aqui ó Preparou Suspendeu Continua suspenso E resolve Tardiamente Resolve depois Na nota Mi E por fim Como é que eu faço Essa resolução acontecer aqui Observe ó Ele vai pro Fá E o Si Ele pega o Si Aqui que é a sétima do acorde Então ele faz uma passada Ele faz Do Si Tá vendo? Do Si Se Si vem quase como nota de passagem E resolve no Lá Ó Fá Lá Fundamental e terça Quem que eu preciso? O Do tá aqui E o Mi Sobe pro Fá É essa a condução Que ele faz Nas cordas Quando você ouve Essa peça Vamos ouvir de novo Pra encerrar esse vídeo Não esqueça de me dar o like Se você curtiu E aprendeu coisas aqui Tá? Por seus comentários E claro Vai lá no meu site Conheça os meus cursos E te espero Um grande beijo Lascia Que eu pionda Minha cruda Sorte E te santa Até a próxima E aí